Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para a diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 99722 9637. Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 99511 3494. Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPES. É a Sushi Thai, localizada na Avenida Cis Brasil, número 67. O melhor sushi da região e um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPES. Também com tela entrega pelo WhatsApp 995233106. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Voltaire Santos e hoje no nosso programa Lagoa Mais, nós temos duas grandes novidades. Primeiro, a gente vai conhecer a marcenaria do KID, a KID Marcenaria, que está realizando o sonho de muitos tapenses e moradores aqui da região, principalmente as pessoas que estão trabalhando com reforma e que estão com casas novas, os móveis planejados e os sonhos conquistados pelos tapenses com esse baita trabalho do empreendedor KID com o seu filho Natan na KID Marcenaria. E hoje também tem a dica da nossa colunista, a nutricionista Letícia Almeida, que vai falar sobre a polêmica dos rótulos dos alimentos nos supermercados de toda a região. É a partir de agora, aqui no Lagoa Mais. Muito boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui com o programa Lagoa Mais e hoje a gente vai bater um papo aqui com o KID, porque o KID é um dos profissionais mais qualificados nesta área de produção de móveis, nesta área de montagem, de planejamento e diversos tapenses estão realizando o sonho, aquele sonho pós casa própria com o KID, que monta as cozinhas, o banheiro, a sala, a parte interna, faz toda aquela parte de arquitetura e montagem dos móveis. KID, primeiramente, há quanto tempo já no mercado aqui em TAPS, há quanto tempo que tu trabalha com essa questão dos móveis, com as cozinhas, os roupeiros, as janelas, painéis, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. A gente trabalha já há mais de 20 anos no mercado aqui em TAPS, já há mais de 20 anos. Já dá para ter uma clientela que gosta bastante do trabalho de Percebe, pelas redes sociais, Percebe pelo Facebook. Muita gente termina o trabalho de vocês, o pessoal coloca ali uma fotinho no Facebook, coloca no Instagram, isso é legal, né? É verdade, isso mesmo. E isso é gratificante para a gente, esse pessoal acompanhar essa nossa trajetória toda, isso é muito bom mesmo. E a gente tenta trabalhar um pouco mais de qualidade com esses móveis de MDF, é muito bom, né? Isso aí é uma qualidade a mais, né? Mas como é que é para ti a responsabilidade das pessoas entregarem o sonho nas tuas mãos? De tu ter a responsabilidade, junto com o Natan, de ter que entregar um sonho para as pessoas? Como é que é essa responsabilidade para vocês? Ah, isso é muito grande, né? E aí a gente tem que ter aquela responsabilidade de entregar o serviço do cliente, né? E que o cliente fique satisfeito, né? Não é a gente fica satisfeito, mas o cliente tem que ficar mais ainda. Como é que é para ti ter o Natan também na tua equipe? Ah, isso para mim é muito importante, eu fico muito satisfeito com isso, porque ele acompanhou desde criança, né? E acabou gostando do trabalho e faz muito bem feito. Até posso dizer que ele é melhor do que eu, né? As pessoas, os clientes gostam muito dele também. Ele está se profissionalizando muito bem. Hoje no programa aqui no Lagoa Mais, na nossa Lagoa TV, aqui na programação, a gente está fazendo o antes, o desenvolvimento e o depois, para mostrar para as pessoas a etapa completa de como é feito o teu trabalho. Porque é assim mesmo, a pessoa chega, geralmente comprou a casa ou está se mudando ou quer fazer uma reforma em sua residência e é praticamente um nascimento de um filho, né? Tem todas aquelas etapas, né? É verdade, desde o primeiro lá de baixo, bem-vindo, né? Até chegar à conclusão final da coisa. Então tá aqui, vamos convidar o pessoal para olhar agora, depois dessa nossa entrevista, como ficou aí toda a montagem e em transformar esse sonho que acaba de se tornar uma realidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente está nesse momento aqui na Praia do U com a Ana. A nossa colunista, Letícia Almeida, colunista na parte de nutrição, ela que é nutricionista, sempre uma quinta-feira, a cada 15 dias, a gente passa dicas, responde perguntas e traz este assunto aqui na pauta do programa Lagoa Mais. E sempre também inovando nos locais, a gente vai explorar todos os locais turísticos aqui da cidade de Itapes, sempre em locais bonitos. A primeira vez a gente fez lá na Praça Rui Barbosa e hoje a gente vem aqui na Praia do U, aqui em Itapes. Letícia, nutricionista, nossa colunista aqui do programa. Há uma polêmica, tanto no mundo da nutrição, mas também que acabou invadindo o mundo do consumidor, quanto aos rótulos. Muitas pessoas ficam completamente perdidas ainda quanto às informações nutritivas, quanto às informações, algumas são muito pequenas, algumas não são claras. primeiramente, antes da gente entrar nessa polêmica, na tua visão, os alimentos disponíveis nas prateleiras dos supermercados, tem informações claras ou realmente as pessoas que não compreendem têm razão? Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, falando nessa parte de rotulagem, eu, assim, na minha visão, as pessoas têm bastante dúvidas, né? Não estão, esse modelo que a gente tem hoje de rotulagem não é um modelo muito claro. As pessoas, elas não conseguem entender, né? O que está ali. Fora que as letras são muito pequenas, né? E tu vai ler ali, tu acaba não sabendo se são produtos bons ou ruins para a saúde. Mas isso hoje já existe pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, discussões, debates a respeito para poder modificar esse modelo que hoje existe. Na verdade, esse modelo, ele está há 15 anos, tá? Sem mudança nenhuma. Esse modelo que a gente vê hoje, daquele rótulo, no rótulo, aquela informação nutricional que tem aquele quadrinho com calorias, com porções, pequeno também, que não chama tanto a atenção. E a gente acaba vendo a parte de lista de ingredientes também minúsculas. As pessoas, às vezes, não enxergam, né? De repente, fica complicado ali de identificar o que tem dentro do produto, porque a letra é minúscula mesmo. Tem vários modelos ali em discussão. E eles ainda não acharam, claro, o melhor modelo, mas a ideia é em maio, de repente, já estabelecer esse melhor modelo. Um deles é colocar na frente do rótulo triângulos, informando produto que tem muita gordura, ou muito sódio, ou muito açúcar. E seriam triângulos escuros, pretos, assim, colocando para as pessoas poderem entender o que aquele produto tem. Esse modelo dos triângulos já existe no Chile, por exemplo, e dá super certo. Mas tem um outro tipo de modelo que eles também estão escolhendo, que seria um semáforo, com as cores no semáforo. Indicando ali aquele alimento que tem um alto teor, baixo teor e médio teor. Então eles ainda não sabem se vai ser o semáforo ou se vai ser esse modelo dos triângulos. A ideia é tentar informar de uma forma mais objetiva, mais clara, que as pessoas possam fazer umas escolhas realmente corretas, né? E que levem produtos saudáveis para a sua casa. Tem alguns restaurantes que eles até colocam o valor calórico por porção, para as pessoas terem uma noção. Acho que quanto mais a gente informar, né? Se aquilo ali realmente, ah, tem gordura tal, tem açúcar, tem sódio. Até porque daqui a um pouco cada pessoa vai ser uma, né? Então, assim, se a pessoa tem que controlar o sódio, acho que seria legal colocar ali uma informação, ou, sei lá, informar no restaurante em si o que pode ter mais ou não. Acho que seria uma boa ideia, assim, para os restaurantes começarem a buscar. Vou repassar agora duas perguntas que vão no mesmo sentido, tanto da Rosane como da Carolina, que entraram em contato, uma pelo WhatsApp e também pelo Facebook da Lagoa TV. E as duas, Letícia, com o mesmo drama. Uma quer largar o refrigerante, de modo geral, o Guaraná, os refrigerantes de cola. E a outra quer largar especificamente a Coca-Cola. Como nutricionista, eu até recomendo que passe na Letícia ali para marcar uma consulta. Mas como primeira dica, assim, a força de vontade, como largar o refrigerante? Na verdade, não é uma coisa tão simples, eu sei. Assim, até porque é como se fosse um vício, né? Então, assim, não dá para a gente pegar e simplesmente dizer para a pessoa, ó, larga, pronto. É que nem tu ter um vício de uma droga ou de um cigarro, que também não é simples, não é fácil, mesmo que a pessoa fume um, dois cigarros também é complicado, né? Então, assim, a dica que eu dou é tentar, aos poucos, diminuindo, né? De repente, ela estabelece final de semana, tentar diminuir na semana, mas deixa para o final de semana e tenta reduzir a quantidade. A questão da conscientização é importante, né? Tentar se conscientizar, ver que aquilo realmente não é algo bom para a saúde dela. Mas começar a diminuir seria uma boa estratégia, tá? Porque se ela tira de uma vez só, ela vai sofrer, vai ser complicado. De repente, ela estabelecer essas metas de redução, que nem quando a pessoa está fumando, a gente sempre diz, vai reduzindo, de repente, estabelece uma data para tentar tirar. Sei lá, eu acho que a estratégia dela é redução. Para ela, claro, ela vai, é como se fosse uma abstinência também, porque como a Coca-Cola, ela tem um pouco de cafeína, vamos dizer que ela vai sentir falta. Ela vai, de repente, sentir dor de cabeça, que nem quando tu tira o café. Então, se ela for reduzindo, não vai ser tão ruim e tão dolorido para ela. Então, se ela for aos poucos, eu acho que fica mais fácil. Só que aquela coisa, como tu falou, força de vontade, conscientização é importante, porque não é tão fácil assim, tá? Eu acho que a dica é de redução mesmo, para, de repente, aos poucos, ela começar a, como se... Porque o problema é assim, tudo que a gente usa demais, a gente sempre vai querer. É aquele vício, para tu manter aquele vício, é que nem chocolate. As pessoas comem todo dia, tu vai ficar viciado e daqui a um pouco fica complicado de tu tirar. Então, tu vai ter que começar a reduzir e vai ter que se conscientizar de que aquilo ali, realmente, daquele jeito, tudo que é em excesso, acaba sendo prejudicial. Então, o ideal é começar a reduzir para poder, depois, se quiser, tira totalmente. Entendeu? Porque senão vai se tornar um problema. Letícia Almeida, nutricionista aqui de TAPS. Aqui embaixo, você confere agora o endereço, o telefone e o WhatsApp, que você pode entrar em contato. Lembrando que qualquer dúvida, o nosso conselho aqui da Lagoa TV é sempre marcar uma consulta com a Letícia, que ali você vai ter todas as suas medidas, como a gente está mostrando aqui nas imagens, e também todo o tratamento adequado para você conseguir chegar nesse objetivo. Letícia, uma boa noite e até daqui 15 dias com mais dicas aqui no programa Lagoa Mais. Uma boa noite, eu que agradeço. Eu estou à disposição, né? Para qualquer dúvidas ou mesmo pessoal que quer estar marcando uma consulta, então é só entrar em contato comigo. Letícia Almeida, lembrando, no próximo programa, com ela, com a nossa colunista, vamos saber os benefícios e os prejuízos do café, esse nosso parceiro de todas as manhãs.